E hoje foi o segundo dia do feirão Limpa Nome, promovido pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com mais de 10 empresas. A iniciativa tem como objetivo ajudar a negociação de dívidas de quem está com o nome negativado ou não tem como quitar os débitos. Além do parcelamento, algumas pessoas conseguiram descontos de até 80% nas contas. Veja. Seu Luiz Carlos tinha uma dívida com o banco de mais de 14 mil reais. Ele sempre quis quitar o débito. A oportunidade veio neste feirão Limpa Nome, onde conseguiu reduzir o valor da dívida para menos da metade e ainda parcelar. É uma proposta muito boa que cabe no meu bolso. Dá para quitar direitinho. O feirão acontece na Prefeitura de Petrópolis. 19 empresas, entre bancos, lojas, concessionárias de telefonia e água participam da ação. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito revelam que Petrópolis tem hoje mais de 36 mil pessoas com pendências financeiras. O número corresponde a aproximadamente 12% da população do município. A proposta desse feirão, organizado pela Prefeitura, é facilitar a negociação para que o consumidor volte a ter acesso ao crédito. As negociações são acompanhadas pelo PROCON. Só no primeiro dia, o feirão atendeu quase 200 pessoas e os descontos ultrapassam 90%. E o principal para o PROCON é resgatar a dignidade do consumidor, porque a gente sabe o quanto isso transtorna o dia a dia dele nas relações de consumo na cidade de Petrópolis. O último dia de negociações será nesta sexta-feira. O consumidor deve levar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e boletos da dívida, se tiver. Hoje, encontramos pessoas saindo daqui aliviadas. É só aliviada, né? Bem melhor, né? E olha, o feirão limpa nome acontece na Casa dos Conselhos, que fica na Prefeitura de Petrópolis. O endereço é Avenida Coiler 260, no centro da cidade. Lembrando que o último dia de negociação é amanhã e o atendimento é das 10 horas da manhã às 4 da tarde.